Agora, vamos atualizar o prazo para o Catamarã iniciar as suas atividades? A embarcação turística já está atracada aqui em Florianópolis e logo deve estar à disposição para o público. A repórter Morgana Fernandes conta pra gente quando é que começa a funcionar, hein, Morgana? Oi, Maria e Fernando, bom dia. Bom dia pra quem tá nos acompanhando. A gente tá aqui do ladinho do Catamarã, acompanhando ele de perto. Hoje ele tá atracado aqui no trapiche da Beira-Mar Norte, a gente consegue observar, olha só, o tamanho dessa embarcação. Tá atracado por aqui, mas pra quem tá em casa nos acompanhando, calma que ainda não tá em funcionamento. A gente consegue observar que algumas manutenções estão sendo feitas, o pessoal tá pintando, arrumando decks, as mesas, as toalhas estão sendo passadas nesse momento, então tem bastante movimentação de funcionário trabalhando e preparando o Catamarã pra inauguração. A inauguração, segundo a Prefeitura de Florianópolis, tá agendada pro dia 31 de janeiro, ou seja, amanhã, terça-feira, inclusive vai acontecer um evento, né, de inauguração do Catamarã e as operações começam a partir de amanhã. Há uma expectativa muito grande, os turistas, os moradores passam por aqui, param, querem ver toda essa estrutura que é bastante grande. É uma atração esperada, né, cerca de 250 lugares na embarcação, 3 andares e 2 restaurantes que vão fazer o passeio turístico pela Bahia Norte e Sul aqui de Florianópolis. E também já funcionando aí, quem sabe, como um teste pras embarcações marítimas, segundo a Prefeitura, né, um projeto que já é falado aí pelo Poder Público há algum tempo. Mas, por enquanto é isso, essa estrutura toda enorme tá por aqui no Trapiche da Beira Mar Norte, com expectativa já de começar a funcionar a partir de amanhã. Expectativa, né, pra ver esse Catamarã funcionando, né, com os turistas, com todo mundo ali. E olha, mesmo amanhã ocorrendo a inauguração, ele ainda não abre ao público, segundo a Prefeitura. Então a empresa ainda vai divulgar essa data e a gente segue acompanhando aqui.